Camila, nós perdemos seu contato no momento que você falava das novidades, inclusive, sanduíche de sorvete, né? Exatamente, o sanduíche de sorvete e também esse aqui que é o tropical, que mistura um suco de sorvete com... Suco de sorvete é o suco de laranja com o sorvete. E aí, Olores, a gente estava escutando você falando sobre esses pratos típicos de sorveteria de antigamente, banana split, sundae, e aí eu perguntei aqui para o Dolores Júnior se existe ainda. Existe, né? Ô, Olores, tudo bem? Pois é, Olores, eu fiquei sabendo que você tomava banana split antigamente, né? E não sabia se encontrava em Goiânia. Quer dizer que nós temos aqui já 58 anos, inclusive nós vamos mandar uma para você. Qual o sabor? Escolhe aí. Escolhe aí o sabor que você gosta, Olores, que a gente vai mandar. Espero que chegue inteira, vamos colocar aqui num lugar para preservar aí a consistência até chegar para você. Qual que é o sabor que você quer que a gente já vai agilizando aqui? Nossa, eu... Você escolhe. Qual que é aquele tradicional? Porque eu lembro que eu morava no interior, Camila, e a gente tinha o flocos, eu tenho certeza, né? Que era, tinha uma bola de flocos, eram três bolas, né? Uma delas era de flocos, né? Existe uma receita ou cada sorveteria fazia de um jeito? Aqui são 63 sabores que a pessoa pode escolher. O Olores está dizendo que antigamente existiam sabores específicos do banana split, flocos, né? Flocos, exatamente. Flocos, creme e morango, que era o tradicional. A taça tradicional é feita com esses sabores. Então vamos mandar esses três sabores, flocos, creme e morango. Então tá, já me pedi para fazer lá para você, Olores. Vocês estão vendo aí imagens agora dessa vitrine, né? Com esse tanto de sabor. E um sabor que me chamou bastante atenção, Olores, foi cajazinho. É um dos sabores aqui que é novidade também. Eu experimentei junto com açaí e ficou maravilhoso. Cajazinho é um fruto típico do cerrado também, né? Cajazinho ou taperebá, que tem um pessoal aí do Norte que conhece como taperebá. Ou ceriguela. E tem saído muito? Sai muito. Sabor de fruta nessa época de calor, vende bem. Tá bom, obrigada, viu? Deixa eu perguntar a essa moça aqui que estava experimentando sorvete. O tempo deu uma amenizada, mas sorvete vale para qualquer hora, principalmente pelo fato de que não diminuiu tanto. Ainda está aquele mormaço, né? Com certeza. Muito quente ainda, abafado, né? Mas um sorvetinho desse cai bem. Olha, eu vou te falar. Eu sou descendente de Calunga, lá de Goiás, né? Ali na região de Cavalcante, Arraias. E assim, vim aqui na Beijo Fri, me remeteu à adolescência, 11, 12 anos aqui, que eu estudava na Auxiliadora. E era o sorvete mais gostoso de Goiânia. E, ó, vale a pena. Continua, viu? Muito bom. Baseirinho, com sabor de infância. Ó, delícia total. Rememorou lá a infância. Delícia. Super vale a pena. Como é que é seu nome? Arlete. Arlete, obrigada pela sua participação. Então, Luares, aqui, uma gama de produtos sendo oferecidos. Vocês viram o sanduíche ali? Inclusive, eu vou lá dar uma mordidinha, que esse é meu momento, né? De mostrar para vocês. Esse aqui que é o tropical, vocês podem pedir. Banana split, tem sundae. Aqui você monta tudo do jeito que você quiser. Aqui também são vários sabores desse aqui, que é o sanduíche, que é aquela casquinha. Aquela casquinha tradicional que a gente já conhece. E dois sabores de sorvete. E eu vou terminando por aqui. E aí, Luares, já vou levar o seu também. E o meu, claro, né? Ó, um beijo para vocês. Cestamos. Eu quero que você me explique como é que é o sabor de um... É o wafer, né? Isso aí? É uma espécie de wafer, essa bolachinha. É o wafer. É o wafer. E aí, como é que faz para fazer assim, para ficar desse jeito? Não, é um sorvete totalmente diferente do sorvete de massa, né? A consistência dele é totalmente diferente. E a bolacha nós fazemos aqui também. Ah, ela é caseira também. É, tudo feio. Aqui é tudo artesanal. Tá gostoso, viu? Obrigado. A gente pode levar essa também? Pode, eu vou arrumar para você. Aí, ô Luares, ganhou também. Porque aqui, aqui o que a gente sabe fazer é pedir, né? Ô Camila... Eu acho que tem pessoas que acham que vem pensando... Esse povo da Record só fica pedindo comida, é isso? Não, é porque na verdade, assim... A gente gosta de mostrar comida, coisa bonita. Calma. Camila, continue comendo aí. Depois você me fala o que você achou aí, viu? Sorvete é bom demais, né? Mas só lembrando que aquele sorvete ali não é o comum, né? É um sorvete feito com a consistência maior para dar tempo dele virar um sanduíchezinho ali. É muito bacana, né? Esse tempo quente sempre vale, sempre o sorvete cai bem.